A empresária Adriana Coutts, ela compareceu aqui na TV Antena 10 e procurou a nossa produção para fazer uma denúncia contra o ex-marido que é um policial militar. O que está acontecendo? Vocês estão num processo de separação, depois tem a divisão de bens, aí você estava contando aqui na produção que tem o problema de um veículo de sua propriedade, como é essa questão? Na realidade a gente está numa separação litigiosa de bens, na nossa separação, aonde nessa separação está vinculado um carro. Esse carro na verdade está no nome da mãe dele, mas nós temos provas suficientes, eu e minha advogada, para provar que o carro é meu e dele, que foi adquirido ao longo do nosso relacionamento. E o que acontece? Como esse carro já está homologado na questão da justiça para ser dividido, ele deveria ter aguardado, ter esperado uma decisão judicial do juiz, a determinação, para fazer a divisa desses bens. Mas não, ele veio me perseguindo várias vezes, eu colocava o carro para consertar na oficina e ele ia acompanhado da viatura da Rony, que é o batalhão onde ele é lotado, sempre acompanhado com uma viatura, essa viatura sempre com ele, sem nenhum mandado judicial, sem nada. Quando foi sábado agora, ele foi até o estacionamento da igreja que eu frequento, ali na Universal, na Aerolíno de Abreu ali, e ele arrombou o carro, escoltado pela polícia pela viatura da Rony, e saiu empurrando o carro no meio do centro, e a Rony atrás, a viatura atrás. As câmeras de vigilância da igreja registrou o ocorrido, né? E eu quero saber o porquê que a Rony em si, o que a viatura da Rony estava fazendo ali, o que a Rony em várias ocasiões vinha acompanhando ele sem uma liminar judicial, vinha acompanhando ele sem uma ordem judicial, até mesmo para poder levar este carro. Eu não fui notificada, eu estava dentro da igreja, eu não fui notificada de que o carro seria levado, não me apresentaram nenhuma ordem judicial, não me apresentaram nenhuma determinação do juiz, não me apresentaram absolutamente nada. Como é o nome do seu ex-marido? Marcos André Silvio Lima. Inclusive a senhora registrou aqui uma ocorrência, um boletim na corrigedoria da polícia. Isso, na corrigedoria. Isso já é a segunda vez que eu vou, porque no fato que aconteceu, eu fui na Rony, eu fui tratada como a ex-mulher vingativa, né? Não me deram ouvidos, isso no sábado. Liguei no 190, também não obtive sucesso nenhum. Já é a segunda vez que eu vou na corrigedoria e quase que eu não consigo registrar nem esse. Pode ver que me pediram documentos aí que não tem cabimento. A senhora quer que seja dividido, mas dentro da legalidade e com a justiça, né? Dentro da legalidade e com a justiça.